Joga a buzeta por cima da vara, vem pra escolinha da tropa dos faixa Nota 10 pra você, nota 10 pra você que sentou na picada de criar que tá aí Nota 10 pra você, nota 10 pra você, nota 10 pra você que sentou na picada de criar que tá aí Se ela vem um fuzil ela pisca, se ela vem um meota ela pisca Se ela vem um maca ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar com o tio, toma vagabunda, vira guardazinho Só de sacanagem eu vou botar do papo Só de sacanagem eu vou botar do papo Que time envolvente você vai ter Minha data sucessada chegou, socorro Má grande fazer sucesso na internet, gente Que time envolvente você vai ter Lá tá na base, vem se envolver Lá que nasce tá muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Só que eu morro que tá lazer Eu sei que você quer prazer Pinha na base, convoco essa amiga Queimando a braba, tu vai descer Tu vai descendo, vai rebolando Instigando, mostra a marquinha Vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Vai, fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Aí, sabe quem é? É ele mesmo, hein? Pode nem descer Me anota com Pra me ritmo Deixe seu corpo balançar Deixe seu corpo balançar Joga a buceta por cima da vara Lembra as colinha da tropa dos faixa Nota 10 pra você Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você, se eu tô na picada de criar que tá aí Se ela vê um macar ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar com o tio Toma vagabunda, vira guardazinho Só de sacanagem, eu vou botar do pamamá Só de sacanagem, eu vou botar do pamamá Ritmo envolvente, você vai ter Ritmo envolvente, você vai ter Vou botar do pamamá Ritmo envolvente, você vai ter Pra tá na base, vem se envolver Lá que nasce, tá muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Só que eu morro que tá lazer Eu sei que você quer prazer Pia na base, convoco essa briga Queimando a tua braba, tu vai descer Tu vai descendo, vai rebolando E xingando, mostra a marquinha Vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama tua amiga Vai, fode, fode, fode